MÚSICA E aí, galerinha, resolvi trazer pra vocês esse projeto Nibus. Um jogo de mechas né, infelizmente ele não tem em outra linguagem né, só tem inglês. Vamos aqui em resolução. Tá, vinheta, monitor blue, isso aí, besteira. Vamos um pouquinho da campanha. Vim, casal. Comendado. Vim, 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 vim. Temos munição, temos míssel. Tô jogando em 4K tá, galerinha. Vim, vim, vim. Vim, vim. Vim, vim. Beleza. 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 Vamos lá por dentro. Vamos lá. 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 Agora é minha vida, você vai dar um campeão. É muito bom, mas você vai dar um pedaço para o seu pai. Abertura Abertura Olha Bom por enquanto tá de boa Super tranquilo É Parece ser fácil mas não é fácil não tá galerinha A gente não fica só com esse robô, tá, galerinha? A gente vai ter vários robôs aí É, o gráfico não é nada nova geração, nem nada, tá, é um jogo de 2014 Mas achei interessante porque jogos de mechas, jogos de robôs são difíceis de achar O que a gente vê mais famosos aí é o Zugan e transforme, mas... É... Existem muitos jogos de merdas bons aí... Baseados em animes, né? Vamos ver... dentro... Já tá vindo aí? Tercarga... Tercarga... O objetivo aqui é a gente proteger essa cidade, tá? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Eu sou a Esmeralda Inglaterra, U.S.A.TACAO do companheiro. Você é o seu ministro de MISRIL. MISRIL é o seu cargo de milagreira de milagreira. O que é o seu cargo de milagreira, o General Cybernetic Technology. Ele é o seu cargo de milagreira, e o seu cargo de milagreira. Então, vamos lá para o seu cargo de milagreira. General Cybernetic Technology, hoje, o rumo de MISRIL e-mais. Ocurador de MISRIL é um teste de milagreira, mas não é uma cidade de milagreira. O que eles estão no pego? O que eles estão no clima de milagreira? O que eles estão no pego? Eu vou até hacer o próximo de mim. Liza Vamos Próximo robô Lembrando aí Vou deixar Legendas aí No vídeo Tá galerinha Se vocês ativarem as legendas Gênera 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 CPU Gênera 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 E aí Vou bem rapidinho. Vamos lá. 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 Oi. O que é o que é o inimigo? Vamos lá. 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 E aí E aí Beleza GCTX01 Para quem não sabe esse... esse... esse mecha é de um anime, tá galerinha? E aí 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 Loss. Se inscreva no canal. Vamos ver, temos aqui o Survivor, o Enfraud, de duas facções, vamos ver o Survivor aqui. Aqui já começou a melhorar, hein? Bom, uma coisa aqui nesse mecha, a gente não sente efeito de peso, tá? Nem de manuseio, nada como tradicionais mechas, né? Isso é bem simplesão mesmo. Mas, pra iniciantes, pra quem nunca jogou, é de boa. Vamos... Um terrestre. Tá bom um desse Survivor aqui, pra fechar com a chave de ouro? Tá bacana, hein? Não, 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 não. Não, não. O que é isso? 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 aí e que irão aprender a jogar jogos de robô mas eu vou trazer um outro mecha para vocês verem como é que os mestres não são tão conhecidos no mesmo no brasil então eles são mais para fora e são jogos bem táticos mesmo bem difícil que existe muita coisa mesmo desde controle de combustível de peça equilíbrio de manutenção de voo equilíbrio de combustível eixo munição é muito específico então esse aqui é um bem básico mesmo para aqueles que querem aprender a jogar com mestres aí é isso aí galerinha espero que vocês tenham gostado se não deixa nos comentários um tapa no like não custa nada é muito graça galerinha ajuda a divulgar o canal e melhorar o canal e é isso aí que eu tô rindo aqui nesse link falou até mais fui e aí 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 me aqui me A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL